Bom, antes de entrar no bloco de julgamento, passo a chamar o item 28, que estava pendente de lideração. Item 28, processo 48.531.92.2010.81 e 63.29.2010.50. Abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento de ato normativo que estabelece as condições para o desligamento de agentes inadimplentes integrantes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, bem como as hipóteses de impugnação perante a ANEL de atos praticados no âmbito da CCE. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tio Fino. Em 19 de maio de 2010, a CCE encaminhou sugestão de minuta de resolução de desligamento de agentes integrantes da CCE por descumprimento de obrigações. Em 10 de agosto de 2010, a diretoria da ANEL, ao deliberar subrecursos administrativos interposto contra atos da CCE, determinou a SEM que apresentasse proposta de alteração dos procedimentos de comercialização existentes e a convenção de comercialização, conforme o caso, com vistas a, entre outros, disciplinar as hipóteses de cabimento de recursos a ANEL contra atos da CCE. Por meio das notas técnicas 130-2010 e 49-2011, da SEM, 17 de dezembro de 2010 e 3 de maio de 2011, a SEM apresentou sugestões de texto normativo dispondo sobre impugnação de atos praticados na CCE, bem como sobre as condições e procedimentos aplicáveis ao desligamento de agentes dela integrantes. Em razão de recomendações ofertadas pela assessoria da diretoria, a SEM, mediante nota técnica 143-2011, 28 de outubro, submeteu nova proposta de regulamento contendo também aperfeiçoamentos que já haviam sido identificados por aquela superintendência. Posteriormente, novas alterações foram introduzidas na proposta da SEM, ao meu pedido, na condição de relator da matéria, objetivando a simplificação, otimização do texto, mediante aproveitamento de conceitos existentes, remissão à norma existente, foco no rito e incorporação de aspectos operacionais em procedimentos de comercialização específica. A proposta foi, então, enviada à CCE para comentários e sugestões. Após reunião interna com participação dos diretores, a versão com as sugestões da CCE sofreu novos ajustes para ser submetida ao procedimento de audiência pública. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 94.27.95. Conforme se alentou a SEM, a necessidade de aprimoramento das disposições normativas que versam sobre a matéria surgiu em face das circunstâncias vivenciadas pela comercialização na CCE, decorrente de implemento de agentes que resultaram no incremento da instabilidade e no risco experimentado pelos demais agentes integrantes da Câmara. Assim, a proposta de regulamento a ser submetida ao procedimento de audiência pública contempla, em síntese, o seguinte. Com relação ao desligamento de agente integrante da CCE. O procedimento de desligamento será instaurado e conduzido pela CCE, assegurando ao agente o contraditório e a ampla defesa. O desligamento de um agente da CCE, motivado por inadimplemento, decorre do descumprimento de obrigações estabelecidas pelas normas vigentes, dentre as quais a conversão de comercialização, as regras e procedimentos de comercialização e o estatuto social da CCE, incluindo, mas sem se limitar, inadimplência na liquidação financeira do mercado de curto prazo, não pagamento de penalidade, não constituição de garantias financeiras, não pagamento de contribuição associativa, não pagamento de despesas de leilão, não pagamento de emolumento, inadimplência na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva, inadimplência na liquidação financeira das apurações do mecanismo de compensação de sobras e déficit, e não pagamento de outros valores devidos no âmbito da CCE. O processo administrativo no âmbito da ANEL, de agente que tenha sido desligado no âmbito da CCE, por inadimplemento de obrigações, resultará em cassação da autorização para comercialização de energia elétrica, cassação da autorização ou cancelamento de registro para geração de energia elétrica, proposição ao poder concedente de caducidade de concessão ou permissão de serviço público de energia elétrica, ou de uso do bem público, e desconexão da geradora do sistema elétrico. No caso de desligamento de distribuidora, a CCE deverá notificar a Eletrobras para suspender de forma imediata o repasse de subvenções provenientes das rubricas dos encargos setoriais, de modo geral, CCC, CDE, Proinfa e RGR. A CCE deve manter e atualizar e disponibilizar para consulta um cadastro de agentes inadimplentes com mercado de energia elétrica, que até já batizaram de CAGIN, sendo que a inscrição no referido cadastro se prestará à inabilitação para a participação em qualquer processo licitatório realizado pela administração, cujo objeto seja comercialização de energia elétrica, o registro de empreendimento de geração, a obtenção de ato autorizativo, a concessão ou permissão de serviço público de energia elétrica ou do uso do bem público, a adesão à CCE, o registro de novos contratos no sistema de contabilização e liquidação, os créditos havidos pelo agente delegado em razão da eventual idenização por investimentos vinculados aos bens revestidos e ainda não amortizados ou depreciados, serão utilizados na quitação dos débitos na seguinte ordem de priorização. Os registros escriturais e demais débitos que restam pendentes com os agentes da CCE credores. Os custos incorridos pela CCE em seu procedimento interno para desligamento e em outras relativas à sua atuação decorrente, na via administrativa ou judicial, e a penalidades incorridas pelo agente desligado no âmbito da CCE. A representação de ativos de propriedade da CCE, por descumprimento de obrigação, está condicionada ao adimplemento de obrigações por parte do agente que pretende representar o ativo de propriedade da empresa desligada, e pela quitação integral de todas as obrigações inadimplidas pelo proprietário do ativo a ser modelado. Outro tópico diz respeito ao recurso contra atos da CCE. A proposta de resolução introduz um capítulo específico na resolução normativa 273-2007, sob a possibilidade de interposição de recurso a ANEL contra atos praticados pela CCE, eis os principais pontos abordados. Das decisões proferidas no âmbito da CCE, em única ou última instância, cabe recurso à diretoria da ANEL quando contrárias a disposições normativas vigentes. Havendo o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a ANEL poderá conceder o efeito suspensivo ao recurso, se assim for requerido pela parte, observando-se, além do disposto no artigo 47 da resolução 273-2007, cumulativamente, que a concessão do efeito suspensivo está condicionada da prestação de calção em montante correspondente aos valores controvestidos decorrente da aplicação da penalidade técnicas de sanções pelo descumprimento de obrigações, da liquidação financeira relativa às operações de compra e venda de energia no mercado de curto prazo ou à contratação de energia de reserva, bem como decorrentes de outras obrigações estabelecidas pelas normas vigentes, e que, concedido o efeito suspensivo, sua eficácia está condicionada à inexistência de novo inadimplemento na CCE no curso do processo. Penalidades introduzidas na resolução 63. A proposta de resolução contempla alterações na resolução 63-2004, visando caracterizar a infração sujeita à imposição de penalidade de multa, se a CCE deixar de observar a conversão, as regras ou os procedimentos de comercialização. A convenção arbitral, o disposto em regulamento atinente ao desligamento de agente e à impugnação de atos pela ANEL ou o Estatuto da CCE. Ademais, a proposta de resolução caracteriza como infração sujeita à penalidade de revogação da autorização a hipótese de desligamento de agente da CCE por inadimplemento. Alterações da conversão de comercialização de energia elétrica. A proposta de resolução faz ainda adequações na resolução normativa 109-2004, que instituiu a conversão de comercialização de energia elétrica para estabelecer, entre outros, que os atos praticados no âmbito da CCE são passíveis de revisão pela ANEL, de ofício ou mediante a interposição de recursos, bem como as hipóteses que podem ocorrer desligamento de agentes da CCE. Por fim, merece destaque o fato de que a proposta de resolução estabelece prazo de 90 dias para que a CCE submeta à homologação da ANEL, o Estatuto Social com os ajustes devidos e a proposta de alteração das regras e procedimentos de comercialização. Então, do exposto com base no documento constante do processo, é mencionado o voto por submeter ao procedimento de audiência pública pelo período de 28 de 06 a 28 de 08 de 2012, com sessão presencial a ser realizada no dia 9 de 08 de 2012, em Brasília, anexa a proposta de resolução normativa que estabelece as condições para o desligamento de agentes e de empreendedores integrantes da Câmara de Comercio de Ação de Energia Elétrica, as hipóteses de impugnação perante a agência ANEL de atos praticados no âmbito da CCE, bem como a relação de pontos a respeito do procedimento de desligamento que deve constar do procedimento de comercialização. É o voto. Ok, discussão. Só uma sugestão, meu. Essa, como vai ter presencial, se for aqui em Brasília deve ter umas 20 pessoas, se for em São Paulo, e os mais interessados estão em São Paulo, vai ter umas 100 pessoas, aí eu só pensei isso aqui agora. Uma sugestão, se der para fazer por lá, é melhor. Não dá. Bem oportuna a sua sugestão. De fato, o ambiente para essa audiência pública mais adequada seria em São Paulo. Ok. A sessão é o vivo, então. Eu vou alterar aqui para ser realizada em São Paulo. O problema é que o Federico não gosta de ir para São Paulo, você vai ter que obrigá-lo para lá. Não? Bem, a gente dá um jeito, né, Federico? Não dá ninguém. Florianapos não pode mais. Não, o cara não está rindo, né? Ok. Acho que esse assunto também está bem na hora, né, acho que uma série de questões dessas, que a gente vai simplificar, acelerar todo esse processo todo, acho que disciplinar um pouco mais o mercado, né, está em tempo aí de a gente realmente dar uma apertada aí nessa questão dos regulamentos aí, acho que esse regulamento vem em boa hora aí. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, decidiu por submeter o procedimento de audiência pública pelo período de 28 de 6 a 28 de 8 de 2012, que a sessão presencial será realizada no dia 9 de agosto, então, em São Paulo, né, anexo proposta de resolução que estabelece as condições para o desligamento de agentes inadimplentes integrantes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, as hipóteses de impugnação perante a ANEL de atos praticados no mundo da CCE, bem como a relação de pontos a respeito dos procedimentos de desligamento que devem consultar os procedimentos de comercialização. Então, vamos lá.